Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é, é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um meta call de acordo com aquele meta call da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios, se for para jogar um torneio nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para conterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com o Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Teio, sejam muito, mas caralho, seja mais uma vez muito bem-vindos a mais um jogo comentado aqui, faz tão tempo que eu não faço isso que a voz até falhou. Pois é, hoje estamos aqui para mais uma vez tentar fazer aqui um joguinho comentado, né, eu peguei aqui um dos melhores colocados lá dentro do Eling Book para a gente estar vendo aqui na prática como está o formato, né, está vendo os jogos de bons jogadores. Então, para poder alimentar o canal, já que eu passei muito tempo sem postar vídeo, então vamos tentar aqui assistir esse joguinho comentado, comentar sobre as jogadas dos outros com completa hipocrisia e total desconhecimento sobre os jogos e as jogadas dos decks que estão presentes. O assunto é esse, então, vamos lá! E muito bem amigos, então eu escolhi para estar vendo o jogo aqui do Nash, né, o Nash é um dos primeiros colocados lá no DB, e então a gente vai estar vendo essa partida porque eu acho que é uma partida interessante estar mostrando, a gente vai estar vendo o jogo aqui do Nash, que vem jogando de Tribrigade, né, e desse Bernardo 12, 12... Que está jogando de Infernable Knight, então aproveitando o hype lá, hype, né, mais de uma semana que o Infernable ganhou o torneio, mas vamos ver essa partidinha só pra gente fugir um pouco da normalidade. Então vamos ver quem vai escolher começar aqui Muito bem, então o Nash ganhou no dado Escolheu começar, então let's go A mão aqui dos nossos amigos É o Infernambul abriu de TTT Carta maldita, carta que eu odeio Deixa eu ver como é que tá a música aqui TTT, Ash, então tá usando pelo menos uma Hand Trap Que a gente tá vendo aqui Outro TTT, Living Fossil e a Heritage Vai depender da sexta carta, mas assim Essa mão sozinha não joga, não faz nada Tá complicado, então Ainda bem que ele não começou E pro outro lado aqui, o Tribrigade abriu com College Driver, né, sempre bom abrir com o Driver amarelo Gato, o Ash e a Kit Então tá bom, né, tá bom Porque esse gato na verdade não tá bom, né Quer dizer, tá bom porque ele tem um College Então ele tá bem seguro e ele vai fazer jogada full dele Então let's go, ele vai começar abaixando esse gato aí 100%, vai dar efeito do gato Vai tentar invocar o Care Eyes e a Kit do deck O cara obviamente vai dar um Ash aqui, mas vai tomar o College E aí o Ash dele Automaticamente tá morto, mas tudo bem, o importante É construir jogada, ele vai invocar aí a Kit Ah, o Peru-Pero, beleza É uma tech que a galera tá rodando, né Esse Peru-Pero, pra quem não sabe o efeito Peru-Pero Não vejo esse bicho desde a época do BA, né Onde tinha o Clifford lá e tal Onde você mira, deixa ele no Grave Lá na época do BA, por exemplo Aí sempre que, se você toma um dano Por oponente, por batalha ou por efeito Enquanto esse card tá no Grave Você pode banir esse card do seu Grave E escolher um card no campo Destrua-o Então basicamente ele fica lá no Grave esperando Como se fosse o Wind Pegasus lá do Ignister, tá ligado E aí se você toma um dano Você mata uma carta do cara Isso é bom, é interessante Não sei se é bom o suficiente A ponto de, ó meu Deus Eu vou colocar um slot no meu deck Que é super consistente do Tribrigade, né Pra colocar esse Peru pra essa jogada eventual Que só funciona quando eu tenho o gato Se bem que quando você abre com ele na mão Você pode descartar com o Care Eyes e tal Mas enfim A galera usa Ele vai invocar aí também o Care Eyes ou a Kit Invocou a Kit direto, né Porque o Normal Summon já não consegue baixar aqui Ele vai linkar os dois pra fazer aí a Bear Bloom Já que os bichões com efeito negado, né Daí ele vai entregar o efeito da Kit Que vai me lá Nerval Que vai poder adicionar o Care Eyes Se for o caso Ou pode pegar o Fractal também Depende, pegou o Fractal Porque aí não importa Porque a PRG a gente consegue invocar Qualquer um dos dois na mão Invocou o Care Eyes O Fractal O Fractal vai dar efeito Vai poder banir dois Pra poder invocar três Beleza Ele vai invocar o quatro Nossa Beleza Invocar o Shrug Essa é a jogada certa na verdade, né Porque aí você linka os dois aqui Pra poder fazer a Bear Bloom, por exemplo Ou você linka todo mundo Pra poder fazer a Apolusa E aí triga Shrug Triga Bear Bloom A Fergit, né Que pode colocar esse Drive No fundo do deck Só que você não passa pela menina, né Vamos ver o que ele vai fazer aqui Ele provavelmente vai fazer o Link 2 aqui, né Aí ele vai fazer a outra lá A Bear Bloom Porque aí você usa os dois Pra fazer a Apolusa Isso é bem mais seguro Agora vai trigar o efeito do Shrug O Shrug vai poder buscar aí Um bicho até nível 4, né Vai pegar o Care Eyes Que é o Follow Up A menos que ele queira invocar Pra estender ainda mais Mas talvez seja melhor deixar na mão Ele vai linkar os dois Que estão no campo ali agora Pra poder fazer a Apolusa E a Apolusa protege Um possível Belly e afins, né Apolusa só pra dois Mas tudo bem Vai trigar os dois Fergit e Bear Bloom A Bear Bloom pegou essa carta Vai colocar o Drive no fundo do deck E aí agora ela compra uma carta Esse Impermanence Deve ser melhor ter o Impermanence Se... Talvez ele devolva até o Care Eyes, tá ligado Ou a Kit Ou o Ash Que ele não vai conseguir usar Nesse outro turno, né Talvez ele devolva o Ash Ele não devolveu Devolveu o Care Eyes Mas foi a carta que ele buscou antes, né Mas tudo bem Então ele vai acertar duas cartas aí Tá bem seguro Vai passar o turno E é isso aí Então ele passou aqui com a Revolt, né Com o Shrug vivo E com a Impermanence Plus Apolusa Esse Ash na mão dele Tá morto por causa do College Mas tudo bem O amigão comprou o Gifred Que é completamente inútil Nesse spot A menos que ele dê aqui Esse Heritage Pra poder pegar a... Durandal Daí ele equipa a Durandal na Apolusa Dá efeito pra buscar alguém Provavelmente é o que ele vai fazer, né Porque aí você deixa o Gifred vivo E pegou o Orrier direto Ele pegou o Orrier direto Ele vai baixar a Norma Esse Orrier vai dar efeito Vai tentar milar o Equipe, né Talvez É, não tem bicho que vai no Grave Que ele dá efeito Ah, ele pode milar um bicho Tá, ele pode milar o... Algum bicho que... Vai ser invocado pro Special Pode ser o próprio Oliver Sei lá Ele deixou, beleza Ele vai milar alguém agora E aí ele milou a Fireflint Tá bom Porque agora esse Living Force Vai poder invocar essa Fireflint E aí... Ele consegue fazer a Isolde Né, ele vai alincar os dois Vai poder fazer a Isolde E aí a Isolde vai entrar Trigando efeito A Polusa vai negar ela, né Quer dizer, não vai negar talvez, né Bom, vamos ver Ele falou efeito Deixou, pegou o Conecto Que é o follow-up Excelente follow-up Diga-se de passagem E agora vai tentar dar o efeito Quer dizer Vamos lá O quão arriscado é deixar essa Isolde Não resolver Dar efeito da Isolde E tomar a Polusa Porque talvez dependendo Você pode até baixar esse Gifred, né Você baixa o Gifred Dar efeito do... Ah, mas a Polusa pode negar Tá, mas eu... Tudo bem que de qualquer jeito Essa menina pode tomar o Revolt Pode tomar agora, inclusive, né Mas se não tomar Ele pode dar efeito do Gifred Pra comer um Slush da Polusa Daí... O cara pode tentar negar a Polusa, né Porque se esse bicho entrar Esse bicho é ignorante Daí... Tudo bem que ele não vai ter equipamento Pra negar nada, né Se bem que tem, né Ele tem o Rie Que pode se equipar no Gifred Aí ele pode negar alguém E... Se ele ativar e negar o efeito dela Deve se dar o TTT e rouba ela Por exemplo Daí ela nega o Shrug Pode entrar Aí sim se dá efeito da Isolde Vamos ver como vai suceder Vai depender muito da ação do Nash, né Você vê que ele tem M.Purman Esse aqui ainda, né Tá muito protegido, mas enfim Só dando uma pensada sobre, né Vamos ver o que vai acontecer Ele já deu direto a Revolt Então nada disso que eu falei Adianta Então agora ele vai dar a Revolt aí A Revolt vai poder Mandar todo mundo pro Grave E vai invocar o Shrug Foi 4 que ele mandou? Foi Inclusive a Fergit 4 Não Tinha que ter mandado o Gato Bom, enfim Daí ele baniu a Isolde Tudo bem Agora o TTT tá vivo Ele pode dar esse TTT pra roubar a Polusa E vai entregar os efeitos Claro, né Homem Fergit Blá, 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 blá Pegou a Revolt Ah tá Porque ele invocou o Link 2 lá Pegou outra Revolt Então beleza Ele tá com... Bom É isso que ele tem Ele tem um informe no sangue Do TTT Esse TTT vai tentar roubar Ah, mas ele não tem mais jogada, né Será que tem que comprar? Ele vai ter que roubar, né Ele deu o Droll pra 2 Tá, ele deu pra comprar carta, né Porque realmente não tem pra onde ir, né Esse bicho entra por Special O Rier equipa Tenta bater, rouba 1 É, não faz sentido Beleza O Ash tá negado, né Pelo College Tô falando merda ou não? Cadê, ó Ele deu College no Ash, né O cara deu gato O maluco, o Ash tá banido aqui, ó Tomou o College Só eu leio o College de novo aqui Acho que até o próximo turno, né Escolheu um monstro Bane-se Se eu fizer até o fim Do próximo turno Os efeitos são negados E... É, bom Com o mesmo nome, né Monstro com o mesmo nome Então você pode dar Ash Mas o cara resolve mesmo assim Ele deixou passar Alguns Watch falaram alguma coisa Não Deixou passar Foi errado, né Pelo que eu vi ali O TTT O... Perdão O Ash não podia fazer nada O cara pode dar o Ash Mas o Ash tá negado pelo TTT Então ele simplesmente perderia a carta Mas Foi isso que aconteceu Vamos pro Game 2 Onde o Infernoble Obviamente vai escolher começar Que é onde ele é realmente bom Let's go Vamos ver aqui o Game 2 Então Obviamente o Infernoble Vai ir primeiro, né Vamos ver como vai tá a mão aqui Dos nossos heróis De novo ele abriu O TTT Ash Armageddon Nossa DeskBot 001 E o Durendal Ok Ele consegue jogar Bem, né Ele consegue fazer combo Esse bicho aqui deve milar alguma peça O Plague, por exemplo Pode devolver esse DeskBot Enfim Plays conseguem ser feitas aqui Além do respaldo Do TTT Pra uma possível rent-trap A menos que seja O Impermanence Que é exatamente o caso O amigão aqui O Nash abriu com o Lighting Storm Tá usando o Lighting Storm Então abriu com o Lighting Storm Tem que criar O Impermanence Fractal Tá bem estranho, né Parece ser um daqueles jogos Que o O Tri Brigade Vai grindar fácil Mas vamos ver Ele deu o Armageddon Ele deixou Passar Vai guardar o Armageddon Pra Isolde Milou o Plague O Plague Vai colocar o DeskBot No fundo do deck, né Antes ele vai ativar A Durendal Claro, a Durendal Vai dar efeito Pode pegar o Oliver Ah, tá Pode pegar o Oliver, né Porque o Oliver Ah, o Oliver tem que descartar O equipamento É, tá certo Bom Ele pegou a Fireflint, né A Fireflint, claro Pode ser sempre uma opção Que vai entrar pro Special agora E aí Você vai usar o jeito Pra fazer a Isolde A Isolde vai dar efeito Pegou o Gifford que é o Follow Up Vai dar efeito agora Milando tipo 3, 4 cartas Milou só 3 Pode ser um Fentonite Que ele ia invocar, né Milou 3 E nesse momento O cara dá um Impermanence ali E vamos ver Ah, o Nash falou ok Falou ok Ele vai invocar o Aquadolfin Tá Agora o Aquadolfin vai dar efeito Quer dizer Antes ele vai pegar a carta De volta na mão, né Claro Pegou aí a Phoenix Blade O Aquadolfin agora vai dar efeito, né O Aquadolfin aqui de novo Não é o Ornion, é o Peixe Vai dar efeito Vai descartar Não vai descartar ninguém Por que que ele equipou antes Ah, pra aumentar o ataque Aí ela foi com 1.900 Qual Hand Trap que tem com menos ataque Que poderia ser prejudicial aqui Não entendi qual foi a vibe Com ataque 1.900 Que Hand Trap tem com ataque maior que 1.600 Que o cara poderia querer tirar aqui Mestre O Mestre ia atrapalhar Um Mestre atrapalharia, né Mas tudo bem Beleza Ele vai estar com 1.900 Ele pode descartar o Fractal Que é a melhor opção aqui, né E ainda tem um Empan Se o cara viu que ele tem Empan Você descartou o Que era isso? Não podia ser o Fractal? Ó, você pode descartar Se você controla um Mestre com ataque maior Ou igual Destrua o card Se fizer, infeliz A gente está dando o seu oponente Podia ser o Fractal, né Por que que ele mandou o Kerais? Né O Fractal sozinho é full combo Beleza Ele deu o Plague Agora o Plague vai colocar o Desk Bot No fundo do deck Entrou aí, beleza Agora ele pode virar o Rock Needle 5 Ah, ele vai virar o Roland antes Beleza O Roland deu efeito Que já garante O follow up dele, né Enfim Daí agora ele passou o turno Beleza Ele viu que o cara tinha um Empan Não quis fazer nada Fez jogada de valor Jogada minimalista de valor O cara tem um Ash O Permanence ficou temporariamente morto Então, ok Foi uma jogada interessante Conservadora Que não é muito padrão A gente vê desse deck, né Geralmente ele vai fazer aquela play De fazer 1000 DDR Power Tool Dois Power Tool no mesmo turno Um monte daquele Cold Wing Enfim Interessante, interessante Gostei Fez jogadinha mínima de valor De follow up aqui, né Let's go Vamos ver agora O que que o Amigone vai comprar ali, né O Nash Comprou o Belly Tá bom Ou então É tentar Ah, tá Não adiantava descartar o Fractal Perdão Porque ele tinha um Tank, né Desculpa, eu entendi O Tank podia pegar o Fractal Simplesmente de volta E tava tudo bem Tá, ia dar a mesma coisa Então é melhor pegar o Meio Terra Lighting Storm Matou o Isolde Ok Deu o Fractal O Fractal vai tentar amelar alguém Ele pode dar esse Ash Aí O cara tá pensando Eu acho que tem que dar Ele deu Beleza, deu o Ash Agora ele deu o Tank Vai pegar o Fractal Que Fractal vai ser o Normal Sum Que consegue invocar pelo menos um Link 2 Vai dar efeito Vai banir dois aí do Grave Vai invocar um Link 2 Vai ser a Bear Bloom Beleza Ele pode bater antes Foda-se Bateu antes Matou aí o Holland Tudo bem Bateu direto com o Fractal E aí ele pode usar os dois Pra poder fazer o Rugal Por exemplo Só pra atacar a menina no Grave Fez o Rugal aí Vai entregar o efeito da Bear Bloom Bear Bloom vai poder pegar a Revolt E aí ele vai ter que devolver Uma dessas duas cartas Que o Belly nem é tão legal Pode ser o Informus Que ele vai manter, né Beleza Foi o que ele fez Vai setar duas Passou É isso aí Então um jogo grindado, né cara Jogo com jogadas simples de valor Mas que é interessante, tá ligado O que não é muito comum Se vê, principalmente com um deck De combo como esse Mas ele mudou a marcha E adaptou a jogada Baseado na É... Informação da mão Que ele tinha Porque ele deu efeito do Akadol Antes É... Aqui ele comprou uma boa carta, né Ele pode baixar ele Porque vai ser um bom Extender Que já deixa esse bicho aqui vivo Que já entra Já pega o Living Fossil Ou do Urendal de volta pra mão Pra poder pegar mais Extender E ainda tem esse bicho aqui Tá promissor Vamos ver o que ele vai fazer Ele tem que começar baixando o Warrior, né O nível 5 aqui O Quantum Baixou o Quantum Deve baixar o Renaud Nash falou Finking Ok Não sei se ele vai querer dar efeito do Rugal Ou algo do tipo Falou ok, beleza Baixou o Renaud O Renaud vai dar efeito agora Vai poder pegar o Equipamento Grave Não sei qual dos dois ele vai querer pegar Tá pensando se vale a pena ou não dar o Impermanence Nesse Renaud Não deve valer a pena, né Ele deu o Impermanence Tudo bem, vai O Renaud Ele deu alvo DDR Ele deu alvo no DDR Ia pegar um Tanner, né Podia ser o Plague, por exemplo Tudo bem Tudo bem Ele pode fazer outro Isolde Se ele quiser Ah, mas ele é tratado como Tanner Engraçado Por que ele deu o Impermanence aqui? O que isso poderia gerar de desagradável? Tudo bem Porque a Isolde toma essa carta, né Ele vai baixar esse bicho agora Que vai banir o Equipamento do Grave Ele entra pro Special E se ele não fizer nada É se bem que não Porque tem Team Block, né Não, não tem Team Block aqui Quer dizer É, não tem Team Block Então tá tudo bem Tá complicado Porque esse bicho aqui nega o Shrug, né Porque ele pode dar o efeito Ah, não tem equipamento A menos que ele pegue o Phoenix Blade agora, tá ligado Mas aí ele pode dar agora o Revolt também Foda-se O Nesh tá dando o Finco justamente por causa disso Talvez ele dê o Revolt agora Ele falou ok O cara vai ter que dar o Phoenix Blade Pra poder pegar ela pra mão Ah, tem o Roland Esqueci do Roland Beleza, o Roland se equipou Agora ele tá com o Negate, né O Gifford agora ele vai fazer a Isolde Isolde vai dar efeito Vai tentar buscar alguém Blá, 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 blá Pegou outro Renault Que é o Follow Up próximo turno Excelente carta desse passagem Vai milar aí uma carta Pra poder invocar Um bicho do deck O que ele falou ok Invocou a Fireflint Ok Vamos lá Não vai ser jogada de Window 5 Porra nenhuma Aparentemente esse deck aqui é diferente, né Esse Infernal Ball desse cara Parece não ser o Standard Pelo menos não vem jogando Standard O que é bom Deu efeito do Rugal O Rugal vai tentar invocar alguém Invocou o Fractal aí Tudo bem É... Vamos ver se ele vai tomar o Revolt Não Usar os dois pra fazer o Unicórnio Beleza O Unicórnio vai tentar forçar agora A Revolt provavelmente Deu uma Revolt Agora sim a Revolt vai ser dada Vai banir Quem que ele vai invocar Invocou a Fergit só Beleza Entrou na batalha O bicho aqui vai poder equipar alguém Então ele pode matar Pode bater aqui Equipar ele É... Ele tem que matar esse bicho, né Essa menina aqui não tem muito perigo E esse bicho aqui é chato É só no turno do oponente que ele invoca Deixa eu ver aqui Durante o turno do oponente Né... Talvez você tenha que equipar aqui e aqui, né E deixar aqui... Deixar esse bicho na mesa Bom, vamos ver o que vai acontecer O Unicórnio bateu no Fractal Tá certo Giffle bateu na menina Quem que ele vai querer equipar? Ele equipou o Rugal Beleza Ele equipou o Rugal então E agora ele passou Vai passar o turno e é isso aí Let's go Fergit comprou Bom, botou um deck Ia ser uma boa draw Mas beleza Comprou o tank, tudo bem É... Perdeu esse jogo, né Porque ele vai dar o tank Vai pegar o Fractal O Fractal vai tentar dar efeito E o Giffle vai negar E é isso que vai acontecer E aí acabou Beleza O Infernambul jogou diferente Foi legal Mas vamos agora para o Game 3 Porque o Tribrigade vai escolher começar Vamos lá Game 3 então Let's go Nash vai escolher começar aqui Vamos ver como vai se desenrolar Essa partida A mão dos nossos heróis é O cara abriu aqui com 2 Gamma Armageddon Knight Fire Flint e DDR Ahn... Tem combo aqui, né Tem combo Mas não tem nada além Sabe qual é? Não tem nada muito além Então... Tá fraca, mano Não tá boa Tudo bem que ele vai ter a sexta carta Que faz total diferença Mas... É... O amigão aqui abriu com o Ant Spell Com o Nerval Com o Kerais Com a Revolt Com a Tank Então ele tá estouradaço Muito difícil o deck aqui ganhar Mas vamos ver Começou dando Tank Tank vai pegar aí o Fractal Tomara que ele não dê esse Gamma Eu acho que não é interessante Dar o Gamma no efeito Fractal Deixa ele buscar as coisas, né Vai me lá Kit Kit Nerval Nerval Pegou a Kit de volta Geralmente essa jogada que acontece Ele vai baixar a Kit, né Que é pra não dar nenhuma bandeira Aí a Kit vai deixar normal sumo Vai dar efeito Vai banir como custo E aí você dá o Gamma Ele baniu 3 Ainda mais por causa disso, né Baniu 3 Agora você dá o Gamma E aí ele dá o Kerais De Special E... Tenta fazer jogada agora Invocando 2, né Que ele vai invocar agora A Bear Bloom Ah, o Double Dragons Então ele não vai fazer Porque ele não precisa fazer Bear Bloom Porque ele já tem essa carta, né Beleza Double Dragons é sólido aqui É... E aí ele sete essas duas cartas E GG Tá bem setupado Apesar de tudo, né Jogou em volta ali Da possível Hand Trap De Gamma que ele podia ter, né Ele fez certinho Pegou... Deu Fractal antes Mesmo já tendo Push Deu Fractal antes Pegou a Kit A carta que ele buscou Foi quem ele baixou Pra poder tomar Hand Trap Se fosse Veily Ou Gamma Tanto faz Ou Impermanence Porque aí o Kerais Tinha o Push por trás E ele podia fazer isso aqui Já que ele já tem Uma Floodgate Foda pra caralho E a Revolta Então muito difícil O herói do Infernoble Ganhar esse jogo aqui Comprou o Light and Storm Começou a ficar mais fácil Mas nem tanto Porque ele vai ficar Com o Dispel agora, né Mas seria excelente Dar essa carta aqui Beleza Então essas duas cartas Estão mortas Ele só vai poder jogar Com esses monstros Então tá chato, né Porque a Isolde Vai tomar o Shrug Então basicamente O amigão perdeu Ele vai dar a suma Do Armageddon O Armageddon vai Melar o Plague, né Vai atacar o Plague É... Ele pode Combinar de Hulk antes? Acho que não, né Falou ok Colocou uma carta No fundo do deck O Plague vai entrar agora Beleza Mandou um Thinking Tá complicado Hum... Porque o Shrug Ele tem que esperar Juntar em um dos dois, né Né Ele tem que esperar Juntar e dar No link que ele fizer Se ele fizer o Isolde Se ele dá na Isolde Se ele fizer o Rock Ele deixa invocado o deck E você dá No DeskBot daí, né Ele deu agora Por quê? O que que é interessante Tirar agora? Tirar... Ah tá Porque você tem o Double Dragons Também Perdão, perdão Esqueci o Double Dragons Então é ótimo Porque você banha o Tanner E se ele fizer a Isolde Você volta a Isolde Pra mão e foda-se É isso aí A chance dele ter um push Sobre isso é bem baixa Ele teria que ter o que aqui? Olive Equipamento Sei lá Mas não ia ter mais bicho na mesa Então... Não ia dar Não tem como ele voltar Disso Realmente Shrug vai ter que banir A Fireflint? Baniu a Fireflint Eu achei que ele tinha que banir O Plague Que é o Tane Deixar ele fazer a Isolde, né E é o Double Dragons Dá na Isolde Porque aí você come duas cartas Tudo bem que ele vai pegar uma carta Mas... Foda-se, né Baniu a Isolde Baniu a Fireflint Beleza Pegou o Kerais Agora vai fazer o Hulk E aí ele vai dar efeito Vai trazer alguém E aí você vai dar essa carta aqui, né E aí o Shrug Trigger Cara Tem algum push aqui pra isso? Acho que não, né Acho que tá certo Eu tô um pouco confuso Mas eu acho que tá certo Porque nesse caso Um dos principais push Que o Infernable tem Ele tinha algum Warrior Deixa eu ver Fire Warrior Ele tinha a Fireflint Se ele tivesse um Renaud Ele teria invocado um Renaud Porque tirando a Fireflint Se ele tirou o Renaud Por exemplo É que se ele tivesse um Oliver Aqui Não ia adiantar mais nada, né Porque o Oliver É Thunder também Então o Thunder com o Tane Não ia dar nada Renaud não consegue mais entrar Eu acho que não tem mais Nenhum push via monstro A menos que fosse o Gifford Não, nenhum Gifford Não dava É Tô confuso ainda Deu certo Deu muito certo Mas não sei Beleza Então aqui o jogo Já tá muito desenrolado Pro nosso herói De Triple Brigade Então ele vai fazer O que ele quiser aí Vai invocar o Shrug Shrug vai banir aí Uma das cartas Pode ser uma das setadas Foda-se Baniu aquela setada ali Que é o Light Storm Beleza Vai linkar os dois aí Vai poder fazer a Fergit Fergit vai poder invocar Um da mão Não, antes do Shrug dar efeito Pegar uma carta do deck na mão Claro Bom Aqui é o TK, né Vai virar um Access Code aqui Só alegria Com Doom Eagle do lado GG Até passar um pouco rápido aqui Access Code Deu efeito Vai estourar todo mundo Estourar a raba de todo mundo E é isso Batalha GG E é assim que o Infernable Fica triste Engraçado Esse Infernable joga De um jeito diferente Pelo que vocês me viram comentando Não vimos aquele Wombo Combo Do Infernable Mas foi um jogo Interessante de assistir Mas enfim Meus amigos Por hoje é isso Espero que você tenha entendido Espero que tenha gostado Contra o que achou Se gostou do vídeo Curte Se inscreve aí Mais conteúdo É claro Se inscreve Então é isso aí Valeu E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho